Boa noite pessoal, eu sou o Thiago Compam, encortador de camisas e especialista em geração de ideias. Agradeço a todos pela inscrição e pelo tempo investido. Vou começar com duas perguntas. Quem conhece bem o seu público-alvo? Conhecem o seu ciclo de compra? Para isso a gente tem que saber o que? A gente tem que fazer é estudar o nosso cliente. Vou colocar aqui três passos para estudar o nosso cliente. Qual o tipo de cliente? O que você irá proporcionar para ele? E como qualificar o seu cliente? O primeiro passo é focar em um tipo de cliente. Quanto mais restringir o seu público, mais fácil será solucionar aquele problema específico que ele possui. O segundo passo é saber o que você irá proporcionar para eles. É facilidade? Nutrir uma necessidade básica? Economizar tempo? Nossos produtos ou serviços devem ser focados em alguma solução que o seu cliente não tenha ou que, caso tenha, não esteja satisfazendo. O terceiro passo é qualificar o cliente. Fazer perguntas certas para saber se realmente aquela pessoa faz parte do seu público-alvo. Por exemplo, você procura preço ou qualidade? Dependendo do que seja, ele pode não ser seu cliente ainda. Vocês podem perceber que existem diversas lojas de artigos para bebês e até o famoso barbeiro. Quanto mais afunilar sobre seu público-alvo, maior será a facilidade de vender. Pegando isso, nós vamos falar sobre o ciclo de compras do cliente. Por que ele compra? Quando compra? O que mais compra quando adquire o produto X? Por que ele fica um tempo sem comprar o produto? Essa vez era essa pergunta. Temos que entender como o nosso consumidor compra. Por necessidade, comodidade, porque vê um anúncio que chama a atenção ou despertou a vontade. Praticidade e por aí vai. Cada um conhece seu produto ou serviço e pode se aproveitar disso para sempre estar em contato com o cliente. Por exemplo, quem vende doces para festas sabe que todo dia pode ter cliente, onde o cliente iria achar sua empresa. Na falecida telelistas, em revistas e jornais de bairro, internet, sacos de pão, indicação que é a melhor forma, você precisa se posicionar para que sempre seja a primeira opção do seu cliente. Por isso, todo o propósito da palestra. Hoje em dia, para parecer, você deve fazer diferente. Deve mostrar que o cliente está sempre em primeiro lugar. Você deve ser generoso, dar para depois receber. E a melhor forma é o marketing de conteúdo. Vamos lá. O que é o marketing de conteúdo? Como eu falei anteriormente, marketing de conteúdo é dar antes de receber. É proporcionar um aprendizado para os clientes e, em troca, ele começa te dando curtir. Depois de um tempo, ele torna-se o cliente e é o melhor. Ele espalha que você é ótimo no que faz. Estudar sobre o que é bom, conhecer o dia-a-dia dele e solucionar pequenos problemas, sem custo. No marketing tradicional, você anuncia aquela logo, mais serviços, mais telefone e o famoso espalhe-rese, pois as empresas não querem saber se vai te dar retorno ou não. Aqui eu coloquei uma figura que eu peguei no site Bannick, que fala muito bem a diferença entre marketing de conteúdo ou inbound marketing e marketing tradicional. Enquanto isso aqui já tiveram marketing oferecido para uma empresa de revistas e jornais, de fazer o seu anúncio mesmo. Eu já coloquei uma vez uma revista de bairro e nunca tive nem a consultoria nem o retorno. Só mostraram que é bom, que não era. Paguei, enviei a arte, colocaram a arte lá na revista e tchau. Não tive mais nada, nenhuma telefonema, nem para ver se eu ia renovar ou não. Esse marketing está como um zumbi, logo logo vai morrer de vez. Voltando ao marketing de conteúdo, eu sempre dou a sugestão de criar blog, onde você coloca tudo sobre a sua empresa, seu produto ou serviço e as dificuldades que o seu cliente possui e como solucionar. Usando o que você vende, óbvio. É nessa hora que você também vai ensiná-lo a comprar de você e vai mostrar que quando ele te recomenda para três pessoas, ganhar algo em troca e por aí vai. Por exemplo, eu faço o conteúdo do meu blog, voltado tanto para os anunciantes, que são vocês, quanto para quem quer abrir uma empresa de propagandas em sacos de pão. E além disso, faço a conversão do texto para o áudio, porque sei que quem entra em meu blog está na rua ou só tem tempo de ler depois das sete da noite. Mesmo assim, eu não faço a pessoa perder cinco minutos com a família para ler o meu post. Você pode ouvi-lo enquanto está no carro ou no ônibus. Isso não é só marketing para empresas, é marketing de pessoas para pessoas. Logo, a definição de marketing de conteúdo é produzir e publicar informações relevantes e mostrar que você é autoridade naquilo que o seu cliente ideal procura. Também deixo aqui o webinar, como eu estou fazendo agora, e também o slideshare. Você fazer o slide e mandar para o slideshare, porque vai aumentar a relevância na internet. Aqui eu vou dar algumas dicas sobre marketing de conteúdo. No caso aqui eu peguei três mídias, que seriam o blog, o saco de pão e revistas de jornais de bairro. No blog você pode colocar dez dicas de como escolher o apartamento dos seus sonhos, ou a diferença entre o produto X e o produto Y. Saco de pão, você pode colocar dez maneiras diferentes de facilitar o seu dia com o produto X. Revista de bairro, essa ideia é ótimo, dar dicas, receitas, desafios, e por aí vai. Sempre, sempre após o conteúdo, indique a sua empresa como poupadora de tempo para o cliente. Por exemplo, você colocou uma receita de brigadeiro. Após a receita, coloque que caso não queira tanto trabalho para fazer o brigadeiro, para a festa de uma pessoa especial em sua vida, fale conosco que iremos adoçar a vida dos convidados. Um outro exemplo também, eu deixo do Bar World, que é um shopping aqui no Recreio, no Rio de Janeiro. Possui uma programação adulta e infantil, todos os dias. O teatro percorre quase todo o shopping, às vezes concentra-se na Praça França, que é a praça principal, e faz com que os pais da criança os levem para lá. Estando lá, o logístico tem muito mais chance de vender algo. Outra dica também que eu deixo é, caso seu cliente não esteja na internet, faça revistinhas mensais ou panfletos. Encoraje seus clientes preferidos a repassarem essas mídias em troca de um agrado. Todos irão sair ganhando. Agora uma parte muito importante, você já sabe quem é seu público-alvo, já sabe fazer o marketing de conteúdo. Treine seus funcionários, treiná-los para sempre perguntarem de onde está havendo aquele novo cliente, tanto pessoalmente, quanto por telefone. Esse primeiro contato é essencial para monitorarmos e calcularmos o retorno. Mostre que ele fará a diferença e você, como líder, irá recompensá-lo. A dica é sempre promover premiações e reconhecimentos mensais, aproveitando uma parte do dinheiro que retornou por causa da campanha bem sucedida usando o marketing de conteúdo. Como fechamento, façam com que seu colaborador tenha vontade de falar sobre sua empresa nas redes sociais. Coloque-os para escrever no blog da empresa junto com você. Envolva-os na cultura da empresa e mostre que eles também só têm a ganhar. E agora nós vamos para a última parte, que é o cálculo do ROI, retorno sobre investimento, e o cálculo do CLV. Aqui a gente vai saber como mensurar o resultado. Para chegar no ROI, temos que saber a média de vendas, seria o ticket médio. Por exemplo, uma farmácia tem um ticket médio de R$28,00. Então, se essa farmácia fizer um investimento em marketing visando a venda, e o valor do investimento for de R$200,00, para ela ter retorno, retorno no caso eu estou colocando como receita, não lucro. Para ela ter o retorno, ela deve vender para pelo menos 8 pessoas. Vamos usar um exemplo assim mais visual. Vamos pegar um exemplo da concessionária. Investindo em uma embalagem exclusiva, que o valor da Riscão Eco é de R$8.000,00 ao mês, para um saco de pão de 5 kg durante 6 meses, uma concessionária caso venda apenas carros populares, o que não existe, óbvio, o lucro será de R$2.200,00, conforme fontes. Então, vamos às contas. Investimento em saco de pão, R$8.000,00. Lucro de cada carro vendido, R$2.200,00. Aqui, para efeito de cálculo, eu vou colocar como de 150 mil pessoas que seriam impactadas pelas embalagens, apenas 4 vão comprar os carros. Logo, o lucro total será de R$8.800,00. O cálculo do ROE é o seguinte. Lucro obtido, menos investimento, sobre investimento. Logo, para a nossa conta, R$8.800,00 de lucro, R$8.000,00 de investimento, e a conta toda sobre R$8.000,00. A gente vai chegar no retorno sobre investimento de 10%. Pegando esse ganho, a gente vai para a parte do CLV. Que é o valor de tempo de vida do cliente. É mais um cálculo para saber se o investimento vale ou não vale a pena. Eu sugiro incluir esse cálculo para empresas que trabalham com mensalidade. Vamos a um exemplo. Uma academia resolve fazer um contrato de um ano conosco. E, na pior das hipóteses, por mês entram 60 pessoas. Eles vão fazer a matrícula na academia. Só que a academia quis fazer a propaganda e colocar que a matrícula é grátis. Só vai cobrar a mensalidade. 60 pessoas só vão cobrar a mensalidade de R$50,00. E o tempo estimado de uma pessoa na academia é de mais ou menos um ano. Doze meses. A fórmula do CLV é a seguinte. Valor da mensalidade vezes o número de mensalidades. Logo, uma pessoa matriculada gera em um ano uma receita de R$600,00 anuais. Com 60 pessoas matriculadas, uma receita total de R$3.000,00 mensais. Só no primeiro mês. O retorno em um ano dessas 60 pessoas matriculadas será de R$36.000,00 a um ano. Levando em conta que a academia fará uma embalagem exclusiva conosco, o investimento mensal será de R$8.000,00. Totalizando em um ano R$96.000,00 de investimento. Aí você me pergunta. Está faltando alguma coisa nessa conta? No primeiro ano será uma receita bruta de R$36.000,00 em relação às pessoas que entraram no primeiro mês. E caso a academia não queira renovar Correio com Eco, ela ainda terá todo o ano subsequente com pessoas pagando mensalidade. Vejamos, no primeiro ano dará um retorno, na verdade, de aproximadamente R$432.000,00. Você pode ver aqui o balanço de pagamento. São 60 pessoas por mês. Então só vai aumentando a progressão, só vai aumentando isso. E vai assim até completar os 12 meses. Isso tudo levando em conta, na pior das hipóteses, 60 pessoas ao mês fazendo a matrícula. O grande lance do CLV é, se o valor do investimento for maior que o valor de tempo do consumidor, não vale o investimento. A palestra termina aqui. Eu agradeço a todos que estão aqui ao vivo. Peço também que continuem para a gente conversar sobre outras coisas. E quem estiver assistindo outro dia, muito obrigado pela visualização. E qualquer dúvida, deixe um comentário no YouTube. Ou envie um e-mail para contato.com.br Que eu irei responder o mais breve possível. E também tem o Facebook e os telefones. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.